Fala galera, tô aqui no Morro dos Conventos, um pouco de vento vazio hoje, nem parece que é verão porque tem pouca gente, tinha só um carro ali, é um lugar bonito não é? Só que tá um vento meio chato aqui. A Barra do Rio Aranguá. Lá tá a balsa. Eita, tá show de bola aqui.